Um momento inesquecível para todas as crianças do Brejinho. Estamos muito felizes ao chegar aqui, ver a alegria estampada no olhar, o sorriso no rosto das mamães aqui por verem seus filhos tão felizes. E nós estamos deixando a nossa parcela de contribuição, eu juntamente, a deputada federal eleita Amanda Gentil, ao nosso prefeito, Flávio Gentil, tá aqui o Edvaldo, tá aqui o Didi, e todo mundo somando esforços para fazer esse momento inesquecível para toda criançada. Desejo a vocês um Feliz Natal, um ano novo, um repleto de realizações, e é isso aí, só está começando, gente, pode ter certeza que muito ainda tem por vir. E nós juntos faremos de Caxias as idades que a gente quer. Obrigado.